TV do carro na Kinder Automóveis com um monte de ofertas e muitas facilidades para você que está procurando comprar o seu veículo. Hoje nós temos três ofertas. E aí Henrique? Tudo bem, Gador? Tudo ótimo. Vamos trazer a primeira oferta de hoje. Olha só que espetáculo para você aí esse HB20. É um HB20 S, você que quer um carro para a família, com apenas 8.300 km rodados, 2021, 2022. Essa condição somente aqui na Kinder Automóveis, de R$ 93,900 para R$ 89,900. E sabe o que tem de bacana aqui? 120 dias para você pagar a primeira parcela. Gente, não tem igual no mercado não, você tem que vir aproveitar. Com certeza. Vamos para a segunda oferta. Está aqui, mas esse Fox é o Trend, né? Isso é o Trend. Ele é uma versão mais completa, com vidro eletro nas quatro portas, com retrovisor de eletro, pista de um retrovisor. Um carro impecável. Aqui na Kinder Automóveis você tem um hiper desconto de R$ 44,900 por R$ 41,900. Gostou? Tem mais. Tem um Onix. Esse carro é muito procurado no mercado. A procura dele. E o preço está super diferenciado para você aproveitar hoje, hein? Com certeza. Vamos lá. Um Onix da versão LT. É uma versão, sim, quase ninguém tem. Você pode ir nas lojas aí, você vai encaixar muito pouca essa condição. De R$ 43,900 por R$ 42,900. E, gente, tem taxa a partir de R$ 1,30 ao mês. Você quer conferir tudo isso que a gente falou, todas essas vantagens e todos os preços? Vem para cá. Nós estamos aqui na Avenida Brasil. Isso. Avenida Brasil, R$ 3.638 no bairro Brasil. Esperando por você. Quer ligar? Quer ter mais informações sobre os outros veículos também? É só você apontar o seu celular, a câmera do seu celular, para o QR Code. A gente está esperando por você aqui. Vem para cá. Vem para aqui no Automóveis.